Sequoias, ciclas e... Vieira, vieira. Tinha um lixo gris. Agora faz comer real, faz para ela. Tinha um lixo gris. Pinheiros é? Sim. Gimnas Pula? É. É, Gimnas Pula? Pinheiros e Amanhã. Sacarada! Não lembro. São lindos. Pinheiros, Cicóias e... Alcalde. Nossa, Araucária sempre esquece. É Alcalde ou Araucária? Araucária. Araucária. Nossa. Aralcalde. Aralcalde. Esqueceu? Caralde. Cadê esse? Pensa, pensa, pensa. Dometo. 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 Parabéns. Porra. Qual a estrutura... Acho que é o Alquim. Para, para, deixa eu. Arca do chaco. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Bem louco. Bem louco. Bem louco. Bem louco. Tchau. 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 Tchau.